Música Coligação da Governo da Cia, Partido Democrático, e a exigência do Partido Senado. Assunto narratório do programa Grande Entrevista é segunda-feira, semana-ané, e é estúdio 2 de Emeni Bebora Dili, secretário-geral Partido CNRT, Francisco Calvoade, e a coligação da Forma Governo da Cia, Partido Democrático, e a exigência do Partido Senado. É honesto, a exigência. Será o quê? Será o quê? Será o quê? Será o quê? Não, vai ser o Partido Senado, que está tendo recursos para o Barac, será que está tendo a ser o que está... Mas o que está tendo a ser o que está tendo a ser o que está tendo a ser. E... Aula... Será que não vai ter? Nunca vai ter. Nunca vai ter. Será que vai ter? com a coligação, pronto. A gente não tem nada, a gente não tem nada. Então, todos estão em dia, ainda positivos, não é? Por isso, todos têm que estar consciente de que a gente não tem nada. Mas, quando a gente não tem nada, a gente não tem nada, a gente não tem nada. Agora, a gente não tem nada com a re-governação, ainda bem forte, com qualidade, a gente servir para o povo. A gente não tem nada, então, a gente não tem nada, 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 a gente não tem nada. Então, o povo tem que estar no povo. A gente não tem nada, o povo tem que estar, o povo tem que estar, o povo tem que estar. É muito sagrado. Mas que o Partido Rua declara a ONU oficialmente, o de ralô com ligação, mas o Beto Horas, se deu a publicação com o novo membro governo da CIA. Equipe Cobertura, ZMN.